Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que sem dúvida nenhuma é o melhor debate teológico da televisão brasileira, um privilégio dividir esse momento com você que nos acompanha, que curte o Vejam Só, que participa na nossa construção, um privilégio dividir esse momento com você, tá bom? Já deixo aqui meu perfil lá no Instagram, Zeca Underline Pereira, chega por lá, mais uma plataforma aí para a gente poder interagir, conversar e quero desde já agradecer todo o carinho que recebo dos internautas por lá também, tá bom? Que só comprova o alcance do Vejam Só. Muito obrigado a todos que passam por lá e deixam uma mensagem, sugestão de tema ou alguma contribuição com relação ao programa, algum comentário. Muito bom poder interagir com vocês por lá e sei que falta ainda a sua mensagem, tá bom? Então vai lá, vai ser muito legal poder conversar com você, tá certo? Vou apresentar aqui os convidados da noite, eles que vão nos ajudar a responder uma pergunta bem interessante, de certa forma complexa, gera muito debate, já foi pauta aqui no Vejam Só em outras oportunidades, mas sempre tem uma divergência muito grande nesse assunto e nós vamos poder mergulhar de novo nessa questão, tá bom? E quem vai nos ajudar nessa caminhada é o pastor Edmar Ribeiro, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Ipiranga. Pastor Edmar, obrigado pelo carinho, obrigado por aceitar o nosso convite, está aqui de volta ao Vejam Só, uma ótima noite, graças e paz, meu irmão. Graças e paz, reverendo Zeca, agradeço aqui o carinho com que somos recebidos aqui no Vejam Só, sempre que é oportuno participar e espero poder contribuir com uma linha aí de interpretação a respeito do tema que é de grande relevância. Sem dúvida nenhuma, a gratidão é nossa, meu irmão, obrigado. É um privilégio poder aprender contigo também, crescer, avançar mais um pouquinho, né? Na busca pelo conhecimento. Mas antes da gente entrar na nossa conversa de hoje, vou pedir as informações da igreja para quem nos assiste, por favor. A igreja onde eu sirvo, ali, juntamente com o pastor Alcides Favra, que é o nosso pastor-presidente, está localizada na Avenida Doutor Ricardo Jafé, número 214, bem próximo ao Museu da Independência, ali, bem ao lado mesmo. E ali nós temos atividades toda segunda-feira, às 19h, um culto de ensino ali ministrado pelo pastor Alcides. Aos domingos nós temos a escola dominical a partir das 9h30 e às 18h ali temos um grande culto, dentre outras atividades. Boa, obrigado, pastor, pela referência. De fácil localização, chegando ali no museu, você já vai encontrar o prédio da igreja ali, bem conhecido, inclusive, na região. Então, fica muito fácil aí para você, tá bom? Os contatos também do pastor Edmar já apareceram aí para você. Eles vão ficar salvos também lá no nosso perfil do Instagram. Se você quiser conhecer um pouquinho melhor do ministério do pastor Edmar, quiser informações sobre a igreja, ou se você tiver interesse e quiser saber um pouquinho mais sobre esse material que nós vamos mostrar aqui, pastor Edmar. Fala um pouquinho sobre ele, ó. Escatologia no Pentecostalismo Clássico. Este trabalho é o livro que acabou de ser lançado e ele traz muitas informações importantes a respeito do contexto escatológico, desde o arrebatamento da igreja até o novo céu e a nova terra. São vários temas, é uma abordagem feita assim no estilo de artigos, que ajuda realmente a lançar luz sobre vários pontos do contexto escatológico. E neste livro, para contextualizar, a gente aborda alguns pontos, inclusive sobre a presença da inteligência artificial, como ela já está ocupando espaço, inclusive nas igrejas. Boa! Muito legal! Fica aí, então, a dica também. Pode dar só uma pincelada sobre essa questão da inteligência artificial, pastor? É um problema? Nenhum. Posso fazer uma breve menção. Nós temos hoje já, principalmente na Alemanha, algumas igrejas já, inclusive, fazendo o teste com a inteligência artificial na celebração do culto. Inclusive, adotam-se alguns avatars e, no decorrer aí do tempo, a tendência é substituir os músicos, substituir o pregador, ou seja, a própria Iá estará realmente produzindo tudo aquilo que é necessário no culto. É algo muito sério. Sem dúvida. Não tem muito tempo antes que eles divulgaram essa informação, fizeram toda uma liturgia. Acho que uma catedral luterana, né? Com inteligência artificial. Bom, está aí a indicação também, tá bom? Então, se você quiser, manda uma mensagem para o pastor Edmar, que ele te explica direitinho, te fala como adquirir o material. Inclusive, depois, Angélica, anota aí para a gente pensar num tema sobre essa questão da inteligência artificial também, para a gente poder comentar aqui. E temos também o privilégio, nessa noite, de receber o bispo Ildo Mello. Ele que é um amigo, um parceiro aqui do programa, bispo da Igreja Metodista Livre. Bispo Ildo, obrigado novamente por aceitar o nosso convite. Sempre uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Graças e paz, meu irmão. Graças e paz, alegria é minha. Sempre um privilégio poder estar aqui e hoje com o meu querido amigo, o pastor Edmar, que é uma simpatia, um homem de Deus, para debater a respeito deste capítulo, que é intrigante e tem um conteúdo muito importante para a Igreja. Sem dúvida, traz muitas informações lá também. Como eu falei, o Apocalipse é um contexto difícil, precisa de uma leitura mais minuciosa e tal. No capítulo 12, tem esses pormenores que precisam ser analisados. Mas antes, vou pedir as informações da igreja. Bispo, por favor. Eu sou pastor também aqui, eu sou bispo da Igreja Metodista Livre do Brasil, também em Angola, e sou pastor numa das nossas unidades, que fica na Rua das Rosas, número 445, ali perto, no bairro de Mirandópolis, perto da estação Praça da Árvore do Metrô. Temos reuniões cultos às quartas, às 20 horas, e também domingo. Temos a Escola Dominical às 9, e eu costumo dar aula lá todo domingo, das 9 até às 10, e às 10 temos o culto, e todos são muito bem-vindos. Que bem, estão aí as referências também da igreja. Duas igrejas aqui que mantêm a tradição da Escola Bíblica Dominical, o que hoje em dia é raro. E fico muito feliz, porque de fato é um dos trabalhos mais importantes que a igreja realiza, para a capacitação do povo, para o ensino, e manter essa tradição é fundamental. Os contatos do Bispo Hildo também já apareceram para você. Eles vão ficar salvos lá no nosso perfil oficial do Instagram, é o arroba programa Vejam Só. Chega por lá para conhecer um pouquinho melhor o Ministério do Irmão, e obviamente pegar ali as informações, que você achar necessárias, sobre o trabalho da igreja também. Tá bom? De novo, obrigado, Bispo, pelo carinho. Bom, vamos colocar na tela aí o tema que nós vamos tratar na noite de hoje. E como a gente já adiantou aqui, nós vamos falar sobre o Apocalipse, de maneira mais específica o capítulo 12, e entender as ações, né, e a presença daquela mulher ali no texto. Como interpretar o capítulo e entender as ações dessa mulher. Convido você também a participar na sequência. Vou abrir, inclusive, a nossa enquete para você votar. Tá bom? Meus irmãos, como é que vai funcionar? Primeiro, vocês vão responder a nossa enquete, de maneira introdutória, nossa enquete, ó, nosso tema, de maneira introdutória, obviamente, mas já colocando a linha que vocês pretendem seguir durante a nossa conversa. Tá bom? Então, primeiro, o pastor Edmar vai ter a oportunidade de responder, depois o bispo Hildo vai colocar a visão dele também. Tá bom? Vamos lá, pastor Edmar, como é que o irmão responde a nossa pergunta? Como entender o capítulo 12 e as ações, né, de maneira específica daquela mulher que é relatada? Por favor. Eis aí uma pergunta que requer, sem dúvida, uma dedicação para interpretar à luz do contexto profético. Mas antes aqui de dar a resposta, deixa eu fazer a menção aqui do meu amigo, aqui o bispo Hildo, né? Já estivemos junto em outro evento, inclusive tratando determinado tema, e é uma satisfação, bispo, poder estar aqui com o querido irmão, viu? Então, voltando aqui à questão, como entender o capítulo 12 de Apocalipse e as ações ali daquela mulher. Quando nós olhamos para todo o contexto profético, nós vamos observar a semelhança que há na profecia com o contexto do Velho Testamento. É muito importante se observar esse aspecto. Quando nós tomamos todo esse contexto, nós vamos observar que esta mulher refere-se a Israel. É a interpretação que eu vou estar aqui desenvolvendo. É associado a Israel e há muitos motivos porque esta mulher da revelação de João está associada com Israel à nação. Boa, está aí então a linha que o pastor Edmar vai defender, depois, obviamente, ele vai aprofundar isso e o motivo pelo qual ele entende que a mulher ali é ou faz referência à nação. Mas vamos ouvir o bispo Hildo também, como é que o irmão responde à nossa pergunta e que linha o irmão vai advogar aqui durante o programa. Então, a mulher representa Israel como povo de Deus. Representa Maria também, dá para olhar ali e ver que é Maria, mas ela não esgota em Maria. A mulher, porque ela vai dar à luz a um filho, esse filho vai ser perseguido, Herodes persegue, vai ser arrebatado, está falando de Cristo, está falando de Jesus. E essa mulher, a gente já encontra, ela tem algo a ver com Eva, no certo sentido, porque a profecia, porque tem uma disputa ali com o dragão, com a serpente, e há uma profecia de que um descendente de mulher travaria, então, uma nova batalha com a serpente. Essa serpente morderia o seu calcanhar, mas ele pisaria a cabeça da serpente, então, triunfaria sobre o dragão ou a antiga serpente. Então, a ideia é mais povo de Deus, povo de Deus, e vai falar claramente da igreja, porque o Apocalipse foi escrito para as igrejas, para as sete igrejas. Então, a mensagem tem que ser relevante para a igreja, a igreja está envolvida, uma igreja que é perseguida, está falando da época da igreja primitiva, uma igreja que é perseguida, e até no último versículo desse capítulo, a gente vê o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, a ideia de ter o testemunho de Jesus, de estar ligado a Jesus, tanto porque é do povo, é do descendente de Abraão, que vem o Cristo, que vem esse prometido, essa mulher é da descendência de Abraão, é do povo de Israel, portanto, o povo de Israel está, eu concordo com o pastor, que o povo de Israel está claramente apontado aqui, mas ele, como o povo de Deus, que tem o seu remanescente, é no remanescente de Israel, porque Cristo veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas há tantos quantos o receberam, teve ali Zacarias, teve Isabel, teve Maria, teve José, teve os apóstolos. Então, é tudo num contexto judaico, a igreja é o remanescente de Israel, porque aquilo que é dito para Israel, por exemplo, em Êxodo, capítulo 19, é repetido para a igreja. Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Portanto, os legítimos seguidores de Cristo, eles são perseguidos e muitas vezes fogem para o deserto. É o caso do povo de Israel, que nas asas da águia fugiu para o deserto ou escapou da fúria daquele dragão que ali estava na figura do faraó. E também a gente já vai ver um pouco mais adiante que o Elias foge de um outro dragão, que é a casa. E ele vai para o deserto. É interessante que o deserto acaba sendo sempre um lugar, um lugar de escape, de refúgio para o povo de Deus. E agora, tudo isso é relevante para a igreja, que também é perseguida, que é povo de Deus. Tem as duas testemunhas também do Apocalipse, que também apontam para... Eles são testemunhas de Cristo. E eles têm todos aqueles 42 meses, esses 1260 dias, esses três anos e meio, eles são muito simbólicos. Até os acampamentos de Israel, durante o deserto, foram 42 acampamentos. É interessante, são uns 40 anos, 42 acampamentos. Então, é sempre um período de provação onde Deus sustenta, onde Deus guarda, onde Deus protege. Então, a igreja conta com essa providência do Senhor, que a protege diante de todos os ataques do dragão. E o dragão aqui é sempre... Ele é sempre frustrado em todos os seus intentos. E a igreja pode ter confiança, que mesmo quando ela, como diz o apóstolo Paulo, nós somos entregues à morte, todo dia fomos reputados como ovelhas para o matador. E a gente entra agora no capítulo 13 de Apocalipse e vê que foi dada a autoridade à besta de fazer qualquer coisa. Nós não somos um joguete nas mãos da besta, do dragão, de qualquer oposição, de qualquer perseguição. O Senhor sela os que são seus. E aquela grande multidão de mártires que é proveniente da grande tribulação, eles não são derrotados, eles são vistos como vitoriosos. Eles deram a sua vida, eles triunfaram, eles alvejaram as suas vestiduras no sangue do cordeiro, razão porque se encontram diante de Deus, já ali sendo consolados. E eu vejo por aí. É uma descrição, a mulher é amplamente uma descrição maior que engloba o povo de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento e como a barreira, o muro de separação entre judeus e gentios caiu por terra e de ambos os povos, Deus fez um, há só um povo, e esse povo de Deus é aqui representado na figura da mulher. Boa. Bom, na sequência, o pastor Edmar vai poder aprofundar a visão dele e, obviamente, apresentar os contrapontos à visão defendida pelo bispo Ildo. Mas, antes disso, deixa eu colocar aí na tela a oportunidade para você que participa e que gosta do Vejam Só de votar na nossa enquete. Então, acesse o nosso perfil do Instagram, programa Vejam Só. Lá no Instagram, você tem toda a comunicação com o programa, tá bom? Então, você sabe os temas que nós vamos tratar, os convidados, tem acesso aos contatos que os convidados disponibilizam e lá você vota na nossa enquete, tá bom? Inclusive, se você ainda não segue a nossa página lá no Instagram, chega por lá também. Nós já somos mais de 107 mil amigos por lá, tá bom? Então, espero a sua companhia também e a sua participação. É na tela em enquete que nós disponibilizamos. A pergunta é bem direta. Quem é a mulher de Apocalipse 12? Você já viu aqui a posição defendida pelos nossos convidados e as opções que nós colocamos lá são as seguintes. Primeira opção, mulher representa Israel. Segunda opção, mulher representa a igreja. E a terceira opção, é aquela famosa opção Eber Cocarelli, não sei, quero aprender mais. E a gente sempre faz essa singela homenagem porque o reverendo Eber, toda vez que tem enquete, ele fala que ele vai votar que não sabe, que ele não sabe ainda, que ele precisa aprender. Então, por isso que a gente batizou essa opção aí de Eber Cocarelli, tá bom? Então, vai lá, vote, contribua. Na postagem seguinte, a gente sempre deixa aquela caixinha que é a oportunidade de você justificar o seu voto, tá bom? Então, representa Israel, aí depois você vai lá e por conta disso, disso, disso. Representa a igreja, não, essa é a questão, tá bom? Então, vai lá, participe. Nós vamos tentar separar aqui alguns comentários para poder dar voz a você também, tá certo? Bom, vou voltar a palavra ao pastor Edmar, que agora já sabe a linha que o bispo Hildo vai defender, o bispo Hildo já conseguiu aprofundar e caminhar um pouquinho, mas eu quero saber o porquê que o irmão então enxerga que aquele texto e aquela mulher representa de maneira tão objetiva a nação de Israel. Quando nós olhamos para o capítulo 12 do Apocalipse, João, ali, as revelações que Jesus dá a ele, ele vai registrando, então, chega ali no capítulo 12, então, ali, nós vamos encontrar que o que aconteceu ali, ali, por exemplo, não dá para associar especificamente a uma mulher, já que ali é uma figura de linguagem, o próprio texto diz que João viu um sinal, então, nós vamos ver ali a forma que foi revelado a ele, ele viu um sinal, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa ali, na verdade, ou seja, 12 coroas na sua cabeça, então, esta é a figura que João vê na visão. E quando nós tomamos aqui todo o contexto histórico, nós vamos encontrar a mulher sendo, é associada à nação de Israel em vários momentos, o profeta Isaías destaca sobre isso, o profeta Jeremias também, o profeta Ezequiel, nós vamos encontrar aí, além de outras menções a respeito da comparação de Israel com uma mulher. E já disse bem aqui o bispo, lá no Éden, a serpente que aqui em Apocalipse ela é chamada de antiga serpente, remetendo lá ao Éden. Referência. Então, ela agora tem, na verdade, um encontro, ou seja, aparece na figura de um grande dragão, que também é um outro sinal, conforme o texto do Apocalipse. Então, não dá para associar a mulher com uma mulher literalmente, tão pouco o dragão como um dragão literalmente, já que ambos ali apareceram como um sinal. Então, quando nós observamos todo esse contexto, nós vamos encontrar a fundamentação suficiente para apontar Israel como esta mulher. E nesse caso aqui, nós vamos olhando lá para o Antigo Testamento sobre as promessas de Deus, começando no Éden, a descendência da mulher já dito pelo pastor pelo bispo Hildo. Então, a partir dali, Israel passa a ser, de fato, representação desta mulher através de quem viria o Messias, que é o menino que vai nascer lá na frente. Porque, quando nós tratamos dessa interpretação, nós vamos encontrar algumas correntes, as mais conhecidas, que uma é Israel, outra é a igreja, outra é Maria, e há ainda uma terceira que é fundadora da ciência cristã, ela chega, inclusive, ela chegou a dizer, inclusive, que ela seria aquela mulher. Então, com muita humildade. Exatamente. Essa eu não sabia. Não sabia. Ela chegou exatamente a afirmar que ela seria aquela mulher. então, existe aí pelo menos quatro correntes de interpretação para falar a respeito desta mulher. Mas, quando nós vamos caminhando aqui, por exemplo, nós podemos tomar aqui a questão da figura da mulher e trazendo aqui para um contexto interpretativo, que ali quando fala que a mulher estava vestida do sol, então, essa mulher é vestida do sol. e quem esteve debaixo da, vamos dizer, da luz, do sol, da justiça, se não Israel durante toda a sua história? A lua debaixo dos seus pés. O que se pode extrair dessa expressão a lua debaixo dos seus pés? Observe que Israel, mesmo na nova aliança, a nação, ela continua ainda voltada para a lei. Ela está ali, de fato, tendo realmente todo o seu sistema de crença, de reverência, enfim, tudo com base na lei. E quando nós falamos de coroa, nós vamos encontrar que as doze tribos de Israel, elas são tidas como uma coroa, ou seja, a ação de Deus em chamar Abraão, a partir de Abraão, Isaac, vem Jacó, de Jacó, as doze tribos e permanecer até hoje e cada judeu sabe exatamente a sua linhagem. É algo realmente impressionante como eles conseguem realmente manter essa linha. Estavam tratando da coroa aí no sentido de honra. Então, quando nós pegamos todo o contexto histórico e trazemos aqui para uma interpretação, nós vamos observar que esta mulher está exatamente associada a Israel. E aqui, para finalizar essa exposição, quando nós olhamos também para o contexto associado a Israel, Jesus, quando nós olhamos, que vai estar um pouco mais à frente, toda a história de sofrimento, de dificuldade, de investidas para que Israel não permanecesse como nação na tentativa exatamente de impedir o nascimento do menino, o Senhor Jesus Cristo. E lá na frente, nós vamos encontrar depois Maria como essa figura importante que dá luz, mas no contexto de Apocalipse, quem dá luz mesmo é a nação Israel. E nós vamos depois estar tratando mais sobre isso. Deixa eu dar só uma pausa aqui na questão da mulher e fazer uma pergunta para os dois, porque o pastor Edmar comentou e o irmão concordou. E eu dei uma zapeada aqui rápida aqui em algumas traduções, pelo menos as três ou quatro que eu passei aqui, falam de uma coroa com doze estrelas. Doze estrelas. Mas o pastor Edmar falou doze coroas e o irmão concordou. Não, não, é doze... Uma coroa com doze estrelas. Perdão, vamos fazer a correção aqui. Então é uma coroa mesmo? É uma coroa. É uma coroa nação com doze estrelas que são o filho de Jacob. Então vocês me induziram ao erro, porque ele falou doze coroas e você, aham. Aí eu falei assim, rapaz, será que é alguma coisa do original e eu não peguei aqui? Aí eu fui outra... Perdão, eu fui realmente aqui... Então tá bom. Então é uma coroa com doze estrelas. Ah, então tá bom. Os dois, um falou, o outro concordou. Eu falei, eu acho que eu passei aqui alguma coisa ou eles estão sabendo de algo que eu não sei. Então tá bom. Quando ele falou uma coroa, primeiro ele falou uma coroa e eu já balancei a cabeça assim. Aí ele falou doze coroas. Aí eu já tinha balançado a cabeça confirmada. Mas eu entendi o que ele queria dizer e eu sei que ele tava no caminho certo. E agradecemos pela observação em tempo, viu? Então pronto. Então tá certo. Obrigado. Então a leitura, você também tava em casa e de repente reparou e foi lá. Então tá tudo certo. Então vamos voltar pra mulher então. Bispo, diante das observações que o pastor Edmar fez aqui de Israel, eu queria que o irmão apontasse o porquê que não pode, ou não dá pra colocar Israel ali na interpretação, já que o irmão, vamos dizer assim, ele alonga um pouco isso, tirando só da nação e colocando o povo de Deus ali. Primeiro que eu acho que dá pra colocar Israel, como ele bem colocou. até aí eu reconhecer que se trata de Israel, certamente se trata de Israel naqueles primeiros versículos, né? É o sonho de José, né? E esse sonho de José retrata o Israel. Agora, a gente tem que entender o que significa Israel também, né? Porque dentro de Israel, se a gente for até pegar Romanos capítulo 9, entender o que significa Israel, agora a luz do advento Cristo. E, aliás, o que é que significava Israel lá no Antigo Testamento? Tem sete mil que não se dobraram diante de Baal, disse Deus pra Elias, né? Ou seja, nem todo o judeu, nem por ser circuncidado, nem por ter o sangue de Abraão, ele é um legítimo membro da comunidade de Israel. sempre houve isso dentro mesmo das páginas do Antigo Testamento. O que é o verdadeiro Israel? Isso é uma coisa. E não confundir o verdadeiro Israel com a nação de Israel, porque eu acho que essa é uma das coisas mais calamitosas que as pessoas fazem, né? Bom, os que crucificaram Jesus eram o quê? Mas não é povo de Deus. O povo de Deus é outra coisa. Então, a verdadeira circuncisão, qual que é? Não é a da carne, é a do coração. Quem são os legítimos descendentes de Abraão? São os da fé e não do sangue. Então, a gente vai ver isso até na... na... na linhagem da qual vai vir o Cristo, né? Tem Agar, tem Ruth, tem pessoas que não são, digamos, judeus sanguíneos, mas são ali incorporados. Há uma verdadeira oliveira. Então, a gente vai... Desde o Antigo Testamento tem uma verdadeira oliveira. Esse é o Israel de Deus. É, o que é uma fala de Jesus também, que a nação era para ser luz aos outros povos, né? Nunca um povo só, exclusivo, assim, digamos assim. e Deus até ficou tão zangado com a nação, que a nação se tornou rebelde ao longo do tempo, ela sob tantos juízos que Deus até prometeu que daria, transferiria, né? E daria a um outro povo que produzisse os devidos frutos. E esse outro povo é sempre a igreja. A gente pode ver a igreja lá no Antigo Testamento, ou seja, os verdadeiros filhos de Abraão, os da fé. Então, quando a gente chega no Novo Testamento, tem um grupo de judeus que são fiéis. Tem Simeão, tem Ana, dentro daquele contexto. Esse é o Israel de Deus. É esse Israel que se refere à promessa. Essa mulher é fiel. Essa mulher, ela não é uma nação infiel, uma nação que rejeita o Cristo. Não se trata de uma coisa sanguínea. E a gente pode ver como Paulo trabalhou esse tema, dizendo em Romanos capítulo 4, que os verdadeiros, os legítimos herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão são os da fé. E agora a gente vê, por exemplo, ele falando aos Gálatas, capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 4, versículo 26, ele fala, mas Jerusalém, Jerusalém, do alto, é livre e é nossa mãe. Ele está falando para uma comunidade de gentios, aos Gálatas. e mais abaixo no versículo 28, vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaac. Esse é o Israel que a gente tem que entender, porque Jesus quebrou, derrubou a parede de separação que havia entre judeus e gentios. Seria um erro grave, na minha opinião, ler e fazer uma interpretação do Apocalipse sem levar em consideração aquilo que Cristo veio e ele promoveu. de ambos os povos, ele fez um. Aqueles que não eram povo agora se tornaram povo. Então, nós podemos enxergar todas as promessas de Deus para a nação de Israel como para nós gentios, porque somos nós verdadeiro Israel, o Israel de Deus, os herdeiros da promessa, os filhos de Abraão. E aí a gente vai entender isso melhor. Então, é Israel? É uma referência a Israel? É. Mas é uma referência a um Israel que é herdeiro legítimo da promessa, que é fiel, que guarda os mandamentos. A gente vai ver isso, que guarda os mandamentos, que tem o testemunho de Cristo. Então, porque o verdadeiro Israel é aquele que tem o Messias, aquele que acolheu o Messias. Os outros estão fora. Então, eu vejo aí, então, a ideia de povo de Deus, de uma comunidade de povo de Deus que vem desde o Antigo Testamento até o Novo são aqueles que são alinhados com o mandamento de Deus, com a vontade de Deus, que são fiéis, que são justos, que são os da fé, como era Elias, os sete mil que não se dobraram diante de Baal, e os remanescentes de Israel, os fiéis que a gente encontra, que é a igreja. Que a igreja é... A igreja não é uma unidade distinta, não é um outro povo de Deus. Não, a igreja é o povo de Deus. Era isso que eu ia falar, numa ideia de que Deus sempre teve um só povo. Um só povo. Desde o princípio... Lá é o povo de Deus, então, o pastor Edmar está correto em dizer que se trata de Israel, só que como povo de Deus e não como uma nação, entendeu? Seria essa uma diferença. Sim, mas o que eu tenho entendido é que o irmão defende que ali está falando da nação mesmo, Estado de Israel. É, o Estado, mas na condição de povo de Deus. tá bom, exatamente isso, viu? Mas ali nação. Nação. Traz promessas e figuras para Israel fazendo uma distinção entre Israel e igreja. Não é isso? Até então, porque nós vamos observar que a igreja, ela vem surgir ali com a instituição do próprio Senhor Jesus quando disse eu edificarei a minha igreja. Então, é ali que a igreja vem surgir. E antes desse surgimento, claro, Deus sempre teve um povo seu. e por meio desse povo ele determinou que viria o Messias por meio desse povo. E quando se observa aqui todo esse contexto profético e agora João recebe essa revelação e essa revelação ela está exatamente mostrando muita coisa. Ali é bem interessante observar esse capítulo porque parte desse capítulo ele está mostrando como se você estivesse olhando pelo retrovisor. Uma outra parte do capítulo está mostrando exatamente para frente. Então, é bem interessante observar. Então, quando trata da questão da mulher em si, ou seja, esse sinal que João viu, porque quando nós vamos lá no Apocalipse 1 e 19 é importante que quando nós estamos lendo o Apocalipse e podemos tomar a Bíblia como um todo é sempre prudente se deixar a Bíblia falar por si só. Porque como recomenda a Búhia hermenêutica, a Bíblia é a intérprete de si mesmo. Perfeito. Então, no caso ali, você vai olhar que a mulher quando ela está prestes a dar luz, então aparece ali alguém, o dragão e se coloca ali à disposição para destruir o menino. e aí a gente pode percorrer a história bíblica para compreender melhor esse contexto. Nós vamos observar que as tentativas para impedir a vinda do Messias, ela começou depois da profecia lá do Éder, Gênesis 3.15, nós vamos observar que depois na sequência Israel, aqui vou pontuar alguns aspectos históricos, Israel é levado para o Egito e ali no Egito todo aquele período, aqueles quatro séculos que lá permaneceu, houve uma tendência de haver ali uma mistura de gente para que realmente a partir daí não ficasse identificada a linhagem que o Messias deveria vir, Deus tirou o povo do Egito, nós vamos ver um pouco mais à frente aí vem o outro cativeiro dentre outras situações, o cativeiro babilônico, passa o babilônico, passa o medo persa, o persa, daí vai continuando, depois o grego para chegar no Império Romano, em todo esse período houve uma tentativa muito grande, o povo se envolvia com idolatria, o povo abandonava o Senhor e Deus sempre cuidando desse povo em todo o tempo, até que Paulo é quem nos diz isso, cumprindo-se a plenitude dos tempos, aí ou seja, agora a mulher aqui, a nação de Israel e aí vai aparecer nesta nação uma mulher, uma mulher, e aí vem o nascimento do menino, e aquela tentativa de destruir o menino, como o menino foi arrebatado, e veja algo interessante, que o menino foi arrebatado para Deus, para o seu trono, é o que diz o texto do Apocalipse, e quando o menino foi arrebatado, então o dragão se pôs diante da mulher, e aí já que não consegue vencer de fato esta mulher se vira contra a descendência da mulher, e aí nós vamos sair lá do Antigo Testamento e agora já vamos vir para o Novo Testamento, que aí esse contexto já diz respeito o período da Grande Tribulação, quando de fato não vai ter como atacar, como destruir Deus dos dois povos e Ele fez um, a igreja, a igreja o Senhor já cuidou, já arrebatou, mas tem um remanescente e esse remanescente receberá a proteção de Deus, que é exatamente o que diz o texto aí, a mulher foi levada para o deserto, para um lugar que Deus preparou. Então, até para esclarecer, eu estava com essa pergunta, quando o texto aponta no retrovisor, fala de Israel, mas quando olha para frente, também falando de Israel, do que vai acontecer com a nação no futuro. No futuro, porque Israel, Deus tem um cuidado tão especial com aquele povo em honra à promessa que ele fez a Abraão, não é só pelo fato do povo judeu, porque muito, já disse bem aqui o bispo Hildo, muitos dos judeus se distanciaram, abandonaram do Senhor. Na história, nós temos muita coisa importante que, infelizmente, foram descendentes de judeus que trouxeram para piorar a situação da humanidade. Muitas coisas na história. Nós temos parte realmente importantíssima que também foram trazidas por descendentes de judeus, muita coisa, muita evolução científica e assim por diante. Não temos tempo aqui de trazer detalhes, mas só para fazer menção. E quando eu falo de descendentes de judeus, nós vamos encontrar algumas personagens aí da história que os seus pensamentos distanciaram, abandonaram completamente os princípios bíblicos e se distanciaram do Senhor. Então, no caso aqui agora do cuidado de Deus com esse povo, mesmo diante de todas as situações, Deus sempre cuidou desse povo, Deus sempre guardou esse povo e a maior prova disso é que depois de dois mil anos sem pátria, sem bandeira, Deus reestabelece e lá estão hoje lutando para sobreviver. Sim, e ainda tem planos para o futuro, né? Tem. Catológico para essa nação também. Bispo Huda, eu vou pedir para o irmão contribuir principalmente nesse aspecto do futuro aí, de olhar para a frente do texto e ver como é que se é possível ou se o irmão consegue encaixar essa questão da nação aí de Israel de volta, essa restauração, esses planos futuros e, bom, por aí vai. É interessante que a respeito de Israel, né? O apóstolo Paulo trate exatamente desse tema de Israel e quanto é Israel, como é que fica Israel, qual vai ser o futuro de Israel e ele trata disso nos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos. E nada fala sobre reconstrução do templo, sobre Jerusalém ou qualquer coisa política. Ele fala que a esperança de Israel é um retorno para Cristo, né? Ele fala disso para fazer parte da igreja, né? Para fazer parte da... Porque aqueles ramos originais, diz o apóstolo Paulo, que foram cortados por conta... Veja que ele chama Israel de ramos originais. É interessante observar que ele não fala... Ele não chama Israel de Oliveira. Oliveira é povo de Deus. Israel era ramo original que foi cortado por causa de incredulidade. E eles podem ser re-enxertados de volta se deixarem a incredulidade e abraçarem a fé. em Cristo Jesus. E que Paulo entende até que essa plenitude dos gentios e por isso ele se dedica muito à evangelização dos gentios porque ele entende que isso provoca ciúmes em Israel. Porque quando Israel vê que os seguidores do Messias, do Cristo, se multiplicam entre os gentios, Paulo falava assim, isso aí pode gerar um certo ciúmes, uma provocação que os leve a considerar Cristo e até a se converterem. porque a esperança de Paulo e ele orava por isso é que esses vasos de ira, esses rebeldes, esses que agora foram cortados, podem ser novamente re-enxertados. E ele ainda adverte aos gentios crentes que eram ramos da oliveira brava, que pela graça agora e pela fé foram enxertados nessa mesma oliveira, uma só unidade do povo de Deus. eles podem, cuidado que vocês podem ser cortados se vocês incorrerem no mesmo, se Deus não poupou os ramos originais, não vai poupar vocês também. Então, ali a fatura não está definida. Tanto os que foram cortados por incredulidade podem regressar, quanto aqueles que estão pela fé, se abandonarem a fé, podem ser cortados. Portanto, o que eu quero dizer aqui é que Paulo trata com muito detalhe do futuro de Israel e nada fala de nação, de Jerusalém, de palácio, de templo, nada disso, porque agora templo somos nós, o corpo de Cristo, porque o mistério, e aí é muito importante ver que Paulo vai trabalhar disso aqui em Efésios, capítulo 3, ele fala ali no versículo 6 sobre o mistério, versículos 5 e 6, este mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos e profetas de Deus. Que mistério é esse? Significando que mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Não há que se colocar agora uma parede de separação, reconstruir uma parede de separação que Jesus derrubou. Há um só povo de Deus, uma só Oliveira. De ambos os povos gentios e judeus, Deus fez um só e eles estão fundamentados sobre profetas do Antigo Testamento e apóstolos do Novo. São 12 tribos do Antigo Testamento aos 24 anciãos aí aparecendo e os 12 apóstolos do Novo. Veja as referências na Nova Jerusalém, tanto aos tribos de Israel quanto também aos apóstolos. Portanto, é um só povo, é a Nova Jerusalém. Essa promessa da terra que se cumprirá na Nova Jerusalém, que é essa nova Canaã, que é essa terra prometida, que o apóstolo, que o autor de Hebreus no capítulo 11 diz que o Abraão, o Isaac, o Jacó, eles entenderam que a promessa da terra de Canaã, ela não era, ela não se cumpria ali naquela terra, naquela Palestina, mas que eles esperavam uma terra que tem fundamento indestrutível, sólido, uma Jerusalém celestial, é nela que se cumprem todas as expectativas de Abraão e nós somos herdeiros juntamente com Abraão dessa mesma promessa. E uma pergunta que eu colocaria aqui para ver se eu entendi bem o pastor Edmar, aqui no último versículo do capítulo 12, aqui diz, o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Eu entendo claramente que quem tem o testemunho de Jesus é a igreja. E o senhor não vê a igreja aqui nesse versículo? Ó, segurei antes de responder. Deixa eu tirar uma dúvida aqui, bispo. Eu estava com a pergunta engatilhada, mas acho que na sua fala o irmão respondeu e eu só queria esclarecer, porque a minha grande interrogação nessa questão da restauração de Israel é a posse da terra, a questão geográfica, porque Deus faz, de fato, uma promessa a Abraão, muito bem citada aqui pelo pastor Edmar, mas ele faz uma promessa específica da terra, ele dá os lugares, vai ser daqui até lá, tal, 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 terra que nunca foi conquistada de verdade por Israel. Sim. Na leitura do irmão, então, o entendimento correto é essa promessa futura, na restauração de todas as coisas, aí, geograficamente, vai acontecer isso. Com certeza. e veja o que Paulo, como Paulo trabalha esse tema da terra no capítulo 4 de Romanos, e ele diz que nós somos os herdeiros, juntamente com os legítimos descendentes de Abraão, nós somos os legítimos porque verdadeiros descendentes são os da fé e a promessa é do mundo. Ele coloca, não uma palestina, não uma... Ele fala, Deus prometeu a Abraão o mundo, os mansos herdarão a terra, né? Então, e habitarão. E que terra é essa? Senão, a nova terra, né? Porque Deus fará novas todas as coisas, ele vai renovar essa terra, essa terra, porque a terra vai experimentar a libertação do dia da manifestação dos filhos de Deus conforme a promessa que Paulo aborda isso em Romanos capítulo 8, né? Então, a terra gêmea, a natureza gêmea, toda a criação gêmea esperando o quê? A sua libertação. Então, a terra será libertada desse cativeiro. Então, tudo vai encontrar o seu propósito, porque o propósito de Deus é fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrestres. Então, a nossa pátria é uma fusão do céu com a terra, né? É uma mistura dos dois elementos e é como o nosso corpo, que é carnal, mas ele vai ser transformado, vai se revestir de celestialidade, de mortalidade, porque a carne, o sangue, aquilo que é corruptível não pode herdar o reino dos céus sem que não passe primeiro por uma transformação para se revestir de todo aquele caráter perene, né? Que o Senhor vai dar a nova criação. incorruptibilidade. Boa! Volto à pergunta, então, final do capítulo 12, o versículo 17, quando o texto fala que a ira do dragão contra a mulher e que ele foi, então, pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. E a pergunta do bispo Ildo é se aqui não está falando da igreja. Correto, bispo? Isso mesmo. Vamos lá, pastor Edmar. Muito bem. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos observar que desenrolaram aí vários eventos no contexto profético, nós também desenrolaram porque, para Deus, o amanhã é como o hoje, né? Então, ou seja, na visão de João aí nesse texto, nós vamos ver que há guerra nos céus depois daquela disputa dos anjos caídos com o Miguel e os seus anjos. Então, depois vem a disputa aí agora, vem para a terra, tá? E nesse caso específico aí desse texto, o que eu consigo compreender aí é que esse grupo aí não trata-se da igreja, porque a igreja no contexto escatológico, como é defendido na escatologia pentecostal, a igreja já estará arrebatada, porque esses fatos aí eles se darão dentro do período da grande tribulação, tá? Esses acontecimentos todos. Então, quem serão esses aí, esses fiéis? Esse aí será aquele grupo que o Paulo, inclusive, faz menção do remanescente, do remanescente de Israel, o remanescente que será salvo. Ele diz, inclusive, que não toda a nação, não todos os judeus, mas um remanescente, este será salvo. Porque no período da grande tribulação, e como o Apocalipse, muitos textos aí, eles são escritos como uma espécie de aspiral, né? Então, está tratando de vários assuntos, mas está falando, ou seja, está tratando de vários objetos, mas falando do mesmo assunto. Então, nesse caso aí, aquele grupo de judeus que o Senhor vai chamar, esse remanescente que virá para ser, inclusive, guardados naquele período de dificuldade, de aflição, de tribulação, são os descendentes da mulher Israel. Então, estes vão permanecer fiéis, vão guardar a palavra de Deus, vão dar testemunho, vão permanecer fiéis realmente ao ensino de Cristo nesse período. Então, esse povo aqui ainda não é a igreja. E aqui eu volto um pouco, aqui para ajudar a esclarecer, que em relação ao menino que eu já fiz menção, tá? Então, ou seja, ele foi arrebatado para Deus, para o seu trono, como já fiz menção. E é o que diz Atos, que Jesus ascendeu aos céus, ele voltou para Deus. esse mesmo, ele vai reger as nações com vara de ferro, tá? É esse mesmo menino que Deus tomou para si, a mulher ficou, a mulher, ela agora, o dragão para diante da mulher, e aqui, vou fazer uma aplicação aqui em relação a Israel, que durante todo esse período, todas as adversidades sofridas por Israel, Israel permanece de pé, e o dragão está ali parado, imaginando o que vai fazer, eu não consegui destruir até hoje, e a gente vê hoje a situação de Israel, os momentos difíceis que se está enfrentando, e já que eu não consegui destruir a mulher, eu vou me virar para a descendência, e aí é onde virá o período de grande aflição para os judeus, profetizada por Daniel e reiterada por Jesus Cristo naquele período. Então, estes fiéis, que a gente vai ver na sequência depois no Apocalipse, eles vão ser chamados, vão ser guardados, vão ser selados, e vão exatamente sobreviver àquele período tão difícil. O aluno Edmar, na aula do professor Ildo Mello, ao responder a pergunta, vai, vamos dar nota? Não, não vou dar nota, mas o que eu posso dizer é o seguinte, eu vejo que há um equívoco muito grande, e aí toda a interpretação acaba sendo prejudicada quando você já parte de uma premissa e a premissa da qual os adeptos dessa posição é que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Quando a Bíblia aponta exatamente o contrário, quando a Bíblia diz que vai em diversas e diversas passagens. Eu vou dizer no Apocalipse, Apocalipse capítulo 7, a descrição de uma grande multidão, inumerável, de gente de todos os povos, tribos, línguas e nações. Quem são eles? A pergunta que vem lá do céu. João diz, eu não sei, tu sabes? E a resposta, esses são os que vieram da grande tribulação. Ah, então quer dizer que eles vieram através do arrebatamento? Não, eles vieram através do martírio, eles alvejaram as suas vestiduras no sangue do cordeiro, eles são os mártires, eles são, é o mesmo grupo que aparece no capítulo 6, clamando, até quando o Senhor não julgas e nem vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? Eles é dado vestiduras brancas, eles é dito que repouse um pouco mais até que se complete o número de conservos seus que seriam igualmente martirizados. Portanto, a gente vê também no Apocalipse capítulo 20, as almas dos mártires reinando, ou seja, quem são esses mártires? Esses mártires são os provenientes da grande tribulação, ou seja, a igreja passa pela grande tribulação? Obviamente, eles são pessoas que sofreram tudo isso por causa do testemunho que deram de Jesus Cristo. Eles alvejaram as suas vestiduras no sangue do cordeiro, eles não estão sendo perseguidos porque são judeus, não é por conta da sua etnia, é porque eles são fiéis a Cristo, porque eles são cristãos, e sereis odiados de todas as nações, vos entregarão e vos matarão. Jesus prometeu que isso aconteceria, profetizou que isso aconteceria no sermão das últimas coisas, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, ou seja, tudo isso aponta, preparem-se, Paulo fala, nós somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matador, no capítulo 13 de Apocalipse, os santos foram entregues, foi dada autoridade à besta para matar os santos, os santos matam a besta e eles são os que têm o selo, o selo de Cristo, eles são selados com o selo de Cristo, eles carregam o nome de Cristo e por isso eles não aceitam o selo da besta e por isso eles são perseguidos e mortos, portanto é muito claro isso, como não vê a igreja nesse contexto, o Apocalipse foi escrito para quem? Não foi escrito para Israel, foi escrito para a nação de Israel, foi escrito para as igrejas gentílicas da Ásia Menor, as sete igrejas, que representam a igreja na sua totalidade e é dito que a multidão de salvos de todos os povos, tribos, línguas e nações são, ali é uma representação dos mártires, portanto dizer que a igreja não passa pela grande tribulação é um erro gravíssimo e isso compromete todo o entendimento e compromete o entendimento do capítulo 12 que torna incapaz a pessoa que é adepta dessa posição de enxergar a igreja aqui quando ela está claramente apontada aqui. Boa, nós estamos caminhando para o final do bloco, mas vou pedir também a sua tréplica, vamos dizer assim, com relação à presença da igreja ali e eu quero só colocar mais um molhinho nessa história. O bispo logo na primeira ou na segunda fala ele falou sobre um detalhe que eu acho interessante na leitura dos textos bíblicos que é o endereçamento do texto. Então o Apocalipse foi escrito para sete igrejas que são igrejas gentílicas também. Faria sentido o texto tratar da nação e não diretamente daquele povo ali? Por favor. Quando nós olhamos para o Apocalipse e começamos a analisar o Apocalipse em que pese todas as argumentações da crítica textual, nós vamos dizer que o Apocalipse para uma compreensão do Apocalipse, não trata de invencionismo mas interpretar o mais próximo do correto possível, nós vamos pegar o Apocalipse e vamos dividir ali conforme ele foi escrito. Nós vamos ter ali os capítulos do primeiro ao terceiro nós temos ali Jesus mandando João escrever, Jesus dá a interpretação de muitas coisas no primeiro capítulo e depois ali do 2 e 3 destaca o texto endereçado a cada líder e cada igreja ali na Ásia Menor. Depois, ali nós vamos encontrar a igreja vivendo aqui, as aflições, as dificuldades, as diversidades, enfim. Depois nós vamos para o capítulo 4 ali, se nós temos o Apocalipse como um livro que a sua literatura na sua maioria é uma literatura simbólica, com muitas representações, nós vamos encontrar mais de 300 figuras no livro de Apocalipse. A partir do capítulo 4, ali nós vamos observar 4 e 5, João nos céus, que quando nós olhamos ali trata do arrebatamento da igreja. a partir do capítulo 6, aí sim, a partir da abertura dos selos, aí inicia-se a grande tribulação. E é exatamente aqui nesse período que a igreja já não está mais aqui. É o que é defendido na escatologia clássica, não estará mais aqui. Por quê? Porque a grande tribulação é chamada de ira do Senhor, o dia da ira. Então, ou seja, jamais o Senhor iria instituir a sua igreja e deixar passar pela sua ira, se ela já foi comprada, lavada pelo sangue do cordeiro. Então, ou seja, a partir do capítulo 6, aí nós vamos até o capítulo 19, todos aqueles fatos ali narrados por João estão no contexto da grande tribulação. E é exatamente aí onde insere o capítulo 12, que fala, inclusive, ali aqui, para finalizar aqui, é sobre a questão, por exemplo, do menino, como eu já disse, que ele é tirado, ou seja, o dragão para diante da mulher, a mulher é protegida por Deus, ela se vira contra a sua descendência. E aí nós vamos observar, por que se vira contra a sua descendência? Porque Israel, ele teve um papel importantíssimo como aquele instrumento através do qual Deus traria o Messias. mas nós vamos encontrar o Israel rejeitando o Messias quando ele vem. E a partir dessa rejeição, abre-se um, vamos dizer, um período de tempo que Israel é como se ele ficasse suspenso à sua atividade. E aí, então, dá início o tempo dos gentios. E esse tempo dos gentios, ele vai continuar até que a igreja seja arrebatada. E vem a grande tribulação que é quando o anticristo vai se manifestar e vai se virar exatamente contra os descendentes da mulher que aí, nesse caso, trata-se exatamente dos judeus. Mas Deus vai dar uma atenção especial para eles novamente honrando o que ele prometeu a Abraão de abençoar a sua descendência. E tem muitos aspectos curiosos nesse sentido. Então, fica aqui a minha ligeira exposição. Claro, claro. É tempo, né? Às vezes é curto para isso. Bispo, eu vou pedir rapidinho para a gente ir para o intervalo também, uma contribuição nesse sentido dessa questão hermenêutica que é fundamental do endereçamento dessas cartas aqui. Então, faria sentido e como a questão geográfica é uma grande interrogação na minha interpretação, essa questão do endereçamento também. Porque eu fico pensando assim, vou receber uma carta falando das coisas que vão acontecer e não tem relação nenhuma comigo. O que será que eu vou fazer? É para eu avisar alguém, então? Eu vou ir lá e falar avisaram que vocês vão ser perseguidos e tal. Porque eu fico meio perdido nisso assim também. Imagine só se o Apocalipse fosse escrito da forma como o pastor colocou. Então, para a igreja só teria o interesse realmente dos primeiros capítulos até os seis, né? É, um pouquinho antes ali. É, e depois a igreja já está fora. Sim. Aquilo tudo é só para a curiosidade da igreja. Olha, isso tudo aqui, mais, é só para que vocês matem a curiosidade de vocês, o que é que vai acontecer depois que vocês não estiverem nem mais aqui. Então, não faz o menor sentido esse tipo de interpretação. Realmente, ficaria em entender que ela foi escrita para a igreja e não para Israel. E também levantar, mais uma vez, um muro de separação entre igreja e Israel, que é o que faz o ponto de vista pré-tribulacionista, dispensacionalista, né? Que fala do relógio profético que ele parou, ele estancou, né? Do tratamento de Deus com Israel. Aí, abriu-se um parêntese quando Deus, no meio do jogo que ele trava com Israel, agora ele vai e travar com a igreja, mas a igreja é descartável, a igreja a gente tem que tirar fora para Deus poder voltar o relógio profético a trabalhar com Israel. Quando Paulo, ele é absolutamente, ele fala do mistério, e esse mistério que eu acho que está ainda oculto para muita gente. E o mistério é de que o propósito eterno de Deus foi sempre ter um povo só que congregasse gente de todas as etnias, desde judeus, a gentios. quando Deus escolheu Abraão, não escolheu em detrimento das demais nações, mas para incluir em Abraão benção para todas as famílias da terra. Cristo não veio para ser o rei dos judeus, ele sempre foi o propósito dele ser o rei dos reis, o senhor dos senhores. Então, os mansos vão herdar a terra, não a terra da Palestina, mas a terra, o planeta. Então, a benção e a promessa da terra, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 4, não é para Israel, não é para uma nação, é para todo descendente de Abraão e que inclui, Abraão é pai de todos nós, é pai dos da fé. E Jerusalém, que é do alto, não é uma Jerusalém política, mas é uma Jerusalém que é do alto, é mãe de todos nós, diz Paulo aos Gálatas. Portanto, o livro de Apocalipse é escrito para a igreja, para consolar a igreja e dizer que a igreja não passa pela grande tribulação, que a igreja já foi tirada, já foi arrebatada, olha no capítulo 7, aquelas pessoas, que Deus não, o pastor Edmar colocou assim, Deus não vai permitir que aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus sofram a tal perseguição, eles já foram selados, eles não são sujeitos à ira da grande tribulação, mas calma lá, essas pessoas, essa multidão incontável de gente de todas as tribos, povos, línguas e nações, quem são? E eles foram, eles alvejaram as suas vestiduras no sangue do cordeiro, eles estão debaixo do sangue do cordeiro e mesmo assim sujeitos a toda a perseguição e ira e morte e martírio, então não dá para realmente entender de outra forma, né? É, eu ainda sou um pouquinho mais radical na leitura do Apocalipse que eu acredito que ali está falando exatamente da perseguição do Império Romano, aquele povo, aqueles mártires ali dos primeiros séculos ali, mas bom, aí é outra coisa e minha opinião também não interessa aqui, os convidados falam. Deixa eu dar voz a você que participa aí e colocar dois comentários lá do nosso Instagram antes de chamar o intervalo. Lembrando que o pessoal está respondendo a nossa enquete, tá? Então vai lá, responda a enquete e comente também. Primeiro comentário do José Felipe e ele fala o seguinte, ó, seja Israel, seja a igreja, todo o trajeto da mulher de Apocalipse 12 é da nação santa, do povo de Deus. Obrigado, José Felipe, pela sua participação. e o outro comentário do Wilson. E o Wilson foi direto, a mulher representa Israel. Fala ali sobre Israel. Obrigado também, Wilson, pela contribuição e pelo carinho, tá bom? No próximo bloco, os meus convidados vão ter ainda a oportunidade de fazer as conclusões, considerações finais, tá bom? E fazer pra você aí que nos acompanha uma aplicação desse texto aí, tá certo? Então fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco e também vamos colocar o resultado final da nossa enquete, tá? Antes disso, já aparece aqui na tela o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. São mais de 20 anos caminhando junto com o programa e nós indicamos pra você que quer aprofundar os seus conhecimentos nas Escrituras Sagradas, que quer lapidar esse dom, talento que Deus colocou na sua vida, se preparar pro trabalho ministerial, o projeto pedagógico e acadêmico da Agrade, tá bom? Então anota o telefone, código 11, 315-0819, 315-0819, anota, porque daí amanhã em horário comercial você liga, tira todas as suas dúvidas lá com o pessoal da Secretaria pra você poder se encaixar em algum formato, modelo oferecido pela Agrade também, tá bom? Fica aí a indicação do programa pra você. Além disso, vou colocar aqui as redes sociais, o site, todas as informações da HIT, vem conhecer a emissora, os programas e o conteúdo que nós produzimos aqui. Tem muita coisa legal na nossa programação pra você que não conhece, vale a pena conhecer e fazer parte também aqui do time da HIT, tá bom? Então vai lá, tudo certinho pra você por lá também, tá bom? Intervalo rápido, o Vejam só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, pra esse que é o nosso último e derradeiro bloco, falando hoje sobre o capítulo 12 de Apocalipse, entendendo as ações da mulher relatada ali no texto, recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Edmar Ribeiro, bispo Ildo Melo, o primeiro bloco foi de muito conhecimento, muita informação, os nossos convidados obviamente muito capacitados e levaram até você, tenho certeza que muito conhecimento sobre esse trecho das escrituras sagradas e pra você que já acompanhou o primeiro bloco, neste bloco eles vão fazer as considerações finais, a aplicação do tema aí pra você, tá bom? Então fica ligadinho, nós vamos fazer isso na sequência. Antes, deixa eu só dar aquela moral pra você que nos assiste, gosta do programa, participa aqui do Vejam Só, mandando a sua foto e todo mundo que aparecer aqui no programa obviamente concorre a um presente do programa, é uma forma do Vejam Só agradecer o seu carinho, tá bom? Então, mande a sua foto pelas nossas redes sociais, programa Vejam Só, você nos encontra assim no Facebook e no Instagram, tá bom? E lá, nessas plataformas, você vai lá nas mensagens, no Facebook ou no direct lá do Instagram, tá bom? e manda a sua foto assistindo o programa por lá. Uma selfie bem simples, não precisa de muita produção, na vertical, na horizontal, do jeito que você achar melhor, faz a foto e manda, junto com o seu nome, cidade e estado, vai aparecer aqui no programa e vai concorrer a prêmios também, tá bom? Vamos lá? Então, colocar as fotos aí que nós separamos pra edição de hoje, nós vamos começar o nosso passeio lá por Pernambuco. Quem vai aparecer aí pra você é a Josélia Maria lá da cidade de Garanhuns, Pernambuco. Muito bacana, Josélia, obrigado, viu? Pelo carinho, tá ali, toda atenta ao programa. Obrigado, Josélia e todo o pessoal lá de Pernambuco também. Olha, a Angélica, nossa produtora, Josélia, já perguntou aqui o nome do gato, tá? Ela é apaixonada por gatos, então já quer saber. Depois manda uma mensagem lá direto pra ela, pra vocês conversarem sobre os gatos, tá bom? Obrigado, Josélia. A próxima foto vem aqui do estado do Rio de Janeiro, Itaboraí, e quem aparece aí acompanhando o programa é a Lindalva Bezerra. Boa, Lindalva, obrigado, viu, pelo carinho, pela foto. É um privilégio dividir esses momentos com você e eu sempre fico preocupado aqui na foto dos nossos telespectadores, eu sempre tô com a barba mais grisalha, com o cabelo mais grisalho, tem alguma coisa errada aí nessa foto aí, Lindalva, não sei, você precisa arrumar isso daí, tá bom? Obrigado, viu, pelo carinho, pela audiência. E encerramos as fotos aqui em São Paulo, na cidade de Itacoaquecetuba, e quem aparece aí pra você é a nossa telespectadora Vilma Fonseca, boa, Vilma. Obrigado, viu, pelo carinho, tá aí, ó, exaposa ali pra foto, boa, obrigado, viu, minha irmã, pelo carinho, Deus abençoei demais a sua vida e que o Vejam Só seja a bênção na vida aí dos nossos telespectadores e tô esperando a sua foto também, tá bom? Põe na tela aí a nossa caneca que é o presente que nós vamos mandar aí pra você, tá bom? Então participe, manda a sua foto, nós vamos escolher um telespectador ou telespectadora e mandar a caneca aí na sua casa, tá bom? Pra você poder curtir e aproveitar o nosso presentar, isso é um agradecimento pela companhia, pela parceria que todos vocês têm com o Vejam Só, tá bom? Bom, vamos lá então pra finalizar o programa as nossas considerações finais e conclusão neste bloco, o Bispo Hildo começa, o Pastor Edmar então vai ter o privilégio de encerrar o programa com a fala, tá bom? Três minutinhos, tá, Bispo? Considerações finais e conclusão aí, por favor. Muito bem, então é possível você enxergar ali no capítulo 12 uma referência a Israel, uma referência a Maria, né? Ela dá a luz, ela tem seus descendentes e é interessante quando fala de descendente de Maria porque o propósito de Deus é que Cristo seja o primogênito dentre muitos irmãos, então tem um filho, mas desse filho gera-se outros. Então o povo de Deus, entender aquela passagem como o povo de Deus porque a parede de separação entre Israel e igreja já foi derrubada, então ali a gente vê que esses descendentes, eles guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Cristo, então a igreja está ali bem caracterizada, né? É o povo de Deus em todos os tempos que sempre foge para o deserto quando o dragão persegue, seja ali do Êxodo, seja o Elias ou a própria igreja primitiva. Deus, Jesus advertiu em Lucas capítulo 21, por exemplo, que quando os exércitos estivessem se aproximando de Jerusalém, aqueles que são os seguidores de Cristo deveriam fugir de Jerusalém e foi o que eles fizeram, né? Então eles fugiram para Pela, ou seja, isso é histórico, a igreja acabou sendo protegida por Jesus que advertiu que ela fugisse desse dragão que se aproximava, né? Então aqueles que não eram, digamos, porque a ira, a ira não se destinava à igreja naquele episódio do ano 70, se destinava apenas aqueles que rejeitaram, né? Aí você lê Mateus 23, que deixa isso muito claro, né? Vocês matam os profetas, apedrejam os que te são enviados, então a casa vai ficar deserta e sobre esta geração, né? Vai vir esse juízo pesado e isso aconteceu, né? O Jerusalém cairia, não ia ficar pedra sobre pedra, você lê o final do capítulo 23 de Mateus, o início, o capítulo 24 e você vê a queda e vê a proteção que Deus deu aos seus seguidores que eles deveriam fugir daquela ira, daquela tribulação, daquela grande tribulação que se cumpriu no primeiro século, mas no Apocalipse já se fala de uma outra grande tribulação cuja natureza é distinta, os que são martirizados, os que sofrem, sofrem por causa de carregarem o nome de Cristo e aqueles que carregavam o nome de Cristo não sofreram no ano 70 porque foram protegidos, então fazer essa distinção entre o que uma grande tribulação registrada ou profetizada por Jesus em Mateus 24 significa que ela tem a ver com as 70 semanas de Daniel e que se cumpriu ali no ano 70 da era cristã com aquela grande tribulação já do Apocalipse. Não, para concluir, Bisse, pode concluir. Sim, então entender que se trata do povo de Deus porque você vê nitidamente ali o testemunho que eles carregam é o testemunho de Cristo e a igreja ela tem a sua proteção o dragão ele vai ser frustrado mesmo quando nós somos martirizados fomos entregues o diabo o mal o dragão a serpente não pode fazer o que bem entende conosco Deus é que nos entrega ou dá autorização para eles e tudo isso para a glória de Deus e cumpre-se o propósito eterno do Senhor Deus não tem dois povos tem um povo só esse povo que vai desde as páginas do Antigo Testamento até do Novo Testamento é aquele que faz parte da Oliveira verdadeira a videira verdadeira que tem o Messias que é isso obrigado Bisse pelo carinho pela atenção sempre um privilégio aprender com o irmão Deus continua te abençoando aos contatos do Bispo Ildo à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram chega por lá que está tudo salvo para você também tá bom? Pastor Edmar vamos lá três minutos para as considerações finais e aplicação do tema por favor o contexto apocalíptico e mais especificamente aqui o capítulo 12 ele nos dá a oportunidade de analisar o contexto histórico e o contexto profético então quando nós olhamos aqui para o contexto do período da grande tribulação e aqui só fazendo uma ligeira menção aqui que ali o período da grande tribulação é referido naquele período haverá salvação de almas não temos tempo aqui para falar sobre isso haverá salvação de almas então não deixa de ser integrantes que vão fazer parte da igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo aqueles que ali vão padecer mas vão continuar firme dando testemunho de Jesus Cristo além de um grupo que vai estar protegido no que diz respeito aqui toda a literatura apocalíptica ela foi escrita no início ali para a igreja primitiva ela foi aplicada para personagens na história e ela é aplicada para nós hoje a literatura apocalíptica então ela não é uma literatura que deve ser adotada apenas uma parcela para determinado período e o restante não interessa para os crentes foram escritos para advertência então você não quer passar pelo sofrimento da grande tribulação então fica firme com Jesus e até porque depois lá na frente depois ali do capítulo 20 por diante então nós já observamos ali todo o povo porque de fato o Senhor tem um povo desde que ele chamou Abraão escolheu a sua descendência depois por Cristo chamou a igreja e todos que se convertem formam-se um único povo em Cristo Jesus e no nosso caso hoje o que nós temos que precisamos fazer como mensageiros de Deus é levar exatamente a mensagem de transformação a mensagem que Deus guarda aqueles que são seus que Deus cuida realmente ainda que o dragão se ponha à frente no caso da mulher aqui agora colocando como um todo os que servem o Senhor o Senhor dá proteção ao seu povo e no caso a descendência mesmo que seja perseguida ela vai continuar com a segurança que Cristo Jesus concede àqueles que se refugiam nele então é importante que leiamos que estudemos e tomemos o Apocalipse como um todo a luz da própria Bíblia da profecia já que ele não é um livro isolado mas ele é a revelação de Jesus Cristo é a complementação escrita da escritura sagrada sem dúvida muito obrigado pastor Edmar também pelo carinho pela atenção com o programa sempre muito bom ouvi-lo recebê-lo aqui encontrá-lo bem os contatos do pastor Edmar à sua disposição também lá no nosso perfil oficial do Instagram inclusive se você tiver interesse o material que nós mostramos o livro que nós mostramos no começo do programa manda uma mensagem lá pra ele pra você poder adquirir e obviamente lá ele trata um pouquinho melhor do capítulo 12 também aqui do Apocalipse pra você ter esse acesso aí tá bom vamos colocar na tela o resultado da nossa enquete e aí a gente encerra a edição de hoje a pergunta foi quem é a mulher de Apocalipse 12 32% escolheram a primeira opção representa Israel boa a segunda opção com 43% representa a igreja e 25% escolheram a opção não sei rapaz bastante gente foi no não sei lá não é comum espero que o programa de alguma forma tenha ajudado esses 25% a escolher aí ou a obviamente pesquisar um pouco mais pra poder definir aí uma resposta tá bom obrigado a todo mundo que votou que participou o Vejam Só só acontece por conta dessa construção que vocês nos auxiliam a edição de hoje fica por aqui mas amanhã se Deus permitir nós estaremos de volta com mais um Vejam Só um forte abraço e até a próxima Tchau Legenda Adriana Zanotto